Foi lançada uma semente Ou a terra encontrou Do calvário veio a seiva E no solo se firmou Foi cuidada com carisma Com amor e devoção Com trabalho e sacrifício Nasceu o apostolato da oração Foi cuidada com carisma Com amor e devoção Com trabalho e sacrifício Nasceu o apostolato da oração Hoje somos grande árvore Fortes ramos a florir Cristo é o centro de tudo Condição e direção Hoje somos realidade E vivemos em ação Pois o solo foi fecundo Nós somos o apostolato da oração Hoje somos realidade E vivemos em ação Pois o solo foi fecundo Nós somos o apostolato da oração Fale alto nas montanhas Dos valados nos sertões Nas choupanas nos palácios Aos cativos em prisões Leve avante a liberdade Do sagrado coração Numa forma missionária Raiz do apostolato da oração Leve avante a liberdade Do sagrado coração Numa forma missionária Raiz do apostolato da oração Hoje somos realidade Hoje somos realidade E vivemos em ação Pois o solo foi fecundo Nós somos o apostolato da oração Hoje somos realidade E vivemos em ação Pois o solo foi fecundo Nós somos o apostolato da oração Fale alto nas montanhas Nos valados nos sertões Nas choupanas nos palácios Aos cativos em prisões Leve avante a liberdade Leve avante a liberdade Do sagrado coração Numa forma missionária Raiz do apostolato da oração Leve avante a liberdade Do sagrado coração Do sagrado coração Numa forma missionária Raiz do apostolato da oração Onde a liberdade Do sagrado coração Raiz do apostolato da oração Obrigado.